Sejam todos muito bem-vindos, dia lindo, segunda-feira feliz, né? Primeiro, esse dia maravilhoso, olha o Jardim Botânico, que coisa esplendorosa. Segundo feriado, terceiro aniversário da Leilani Noiba, gente, musa master desse canal, referência de profissional, de amiga, ser humano, espetacular. E como diria o novo integrante da ABL, anda com fé o vôo, que a fé não costuma falhar. E os destaques do estúdio I hoje são o presidente Bolsonaro lá em Dubai, na Expo Dubai, e o pavilhão da sustentabilidade, o pavilhão do Brasil que está lá, vejam você. E o presidente Bolsonaro disse, por exemplo, declarações esdrúxulas, né? Disse, por exemplo, que a floresta amazônica, por ser úmida, não pega fogo. Vou descer a escada devagarinho. Vamos ver o que há de fake news nas declarações presidenciais. O ministro Paulo Guedes também super otimista, falou que o Brasil vai crescer mais que a média mundial, 5,5%, no ano que vem. Mais otimista que o Boletim Focos, bem mais otimista que o FNI. E com relação... Está escuro, né, gente? Eu saí do sol, será? Vamos ver se eu volto a ficar clara. Vamos ver se eu clareio aqui, assim. Vocês estão me vendo, gente? Oi, oi? Maria. Maria? Eu sumi daqui? Oi! E aí? Tudo bem? Tudo bem? Pai de Eva. Estava bacana lá no terraço. Chama o pessoal atrás de você, querendo sair do terraço. Eu acho que era a Marita Graça. Ah, é a Marita? Vem cá, deixa eu falar com vocês aqui. Eu estava onde? Paulo Guedes falando do crescimento do Brasil, maior que a média mundial, na opinião dele. FMI disse que não só o Brasil deve crescer menos que a média mundial, como o Brasil deve ser o país que menos crescerá entre os países do G20, né? Você achou otimista a declaração do ministro? Eu achei irrealista. Irrealista. Ele está precisando realmente de óculos para olhar os dados de forma mais precisa. Gente, viu como eu estou colorida hoje? Feriado, aniversário de Leilani. E tem outra... Posso deixar aqui o bichinho? E tem outra... Tem notícia boa, gente. Hospital de referência da Covid no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Hospital Ronaldo do Boas Olas. Deu alta ao último paciente internado sem Covid. He's back, baby! Podem comentar aí, ó. 2-1-9999-5755. Gente, cansa aí de descer 4 ou 4 graus. Maria, você está sem microfone. A gente está sem microfone. Ah, não disse que ninguém está ouvindo nada. É, você está aí falando, falando, falando. Gente, mas que lastra. Mas eu largou o emulho. Ah, eu larguei o emulho. Ah, explica daquele início lá do terraço que ninguém ouviu nada. Ah! Gente, televisão é improviso. Improviso faz parte da vida. Participe do Estúdio Eita. Aqui é o nosso WhatsApp. 2-1-9-9-9-9-5-5-5-5-5. 2-1-9-9... Eu estou tapando, Daniel. 9-9... Ih, tapei mais. 9-9-9-9-5-5-5-5. Sua opinião é muito importante para a gente. Falem sobre a volta de Otávio Guedes, pai da Eva. Doutorado em trocas de fraldas, não é isso? Sabendo tudo de troca de fraldas. Fraldas, arrotos e afins. A gente precisava do arroto. Ah, mas a função do pai é essa. A função do pai é essa, né? É essa. Vamos para o intervalo. A gente volta já com áudio, com imagem. Com Maria Beltrão, Daniel Souza, Otávio Guedes. Sensacional! Feriado, gente. É assim. Rodou. drive-force. Vamos lá. E aí a segunda vez. O que é isso?